Encontramos a sala secreta do Kim Boncílio em Garden of Bamba 6 Estávamos sendo perseguidos pela família do Kitsauros, só que agora entramos na área secreta do Kim Boncílio Que mistérios será que existem dentro dessa sala secreta? Será que o Kim Boncílio é nosso amigo? Vamos ver isso agora! Se inscrevam no canal do PopPlayGame e Buggy Hug Link na descrição Acordamos de um sonho muito estranho Parece que o xerife Toadster estava querendo nos atacar, cara Será que podemos confiar no xerife Toadster? Vamos ver agora Cara, nós estamos passando aqui por esta área das plataformas O Bambam desapareceu E nós estamos agora para encontrar, velho Um monstro novo chamado King Boncílio Cara, você conhece o King Boncílio? Coloca nos comentários Oh, o que aconteceu aqui? Parece que teve um mau funcionamento Nossa, cara, a gente está caindo Meu Deus Nossa, nós caímos da plataforma que estava nos levando para a saída Onde nós fomos parar, cara? Olha só isso A plataforma foi completamente destruída King Boncílio Nossa, eles não... Ele acabou nos vendo e depois desapareceu misteriosamente, cara Será que ele vai nos ajudar mesmo, cara? Agora eu já estou com medo Eu não tenho certeza Olha só Parece ter um líquido verde no chão Será que isso seria Gilvânio? Ah, meu Deus Espero que o xerife Toadster esteja bem Olha só É o reino do Queen Boncílio Interessante Eu não imaginava que teria convidados inesperados por aqui Eu fiquei surpreso Surpreendemente, você não é tão mal assim Você parece que não vai... Você não se machucou na queda, né? Escute, eu preciso que você encontre o quadro da minha rainha Deve estar em algum lugar dentro do castelo Lembre-se Exatamente onde está Olha ao redor Olha só Parece que o Queen Boncílio quer que nós encontremos O quadro da Queen Boncília Talvez ele sinta muita falta da Queen Boncília, né? Não sei onde ela está agora Certo, vamos procurar Dessa vez eu acho que ele não vai nos atacar Olha só Parece que tem uma espécie de mapa Atrás do trono Com um X Vocês viram? Hum... O que isso significa? Olha, cara Atrás do... Atrás do... Do trono do King Boncílio tem uma plataforma Será que nós podemos usar essa plataforma para atravessar o mapa? Hum... Estamos... Precisamos de um ticket para poder passar Certo, mas onde vamos arranjar esse ticket? Ah, aqui tem algumas coisas escritas Hum... Bom, parece ser coisas do King Boncílio Mas de qualquer forma Vamos procurar o quadro da Queen Boncília Porque esse quadro vai nos ajudar a sair daqui Já que o nosso amigo Queen Boncílio falou que não vai nos atacar Se nós encontrarmos esse quadro, velho Beleza, vamos procurar Deve estar por aqui em algum lugar, velho Antes nós vamos procurar todos os tickets para conseguir passar pelo elevador, cara Pela plataforma Beleza, tem mais um aqui Certo, vamos ver se a gente nós encontra... Ah, tem mais um ali, ó Do lado das caixas de... Eita, das caixas de latas Hum... Das máquinas de venda, né Aí, ó Encontrei mais um Legal Ai! Meu Deus! Quintessaurus! Nossa, cara Ele está observando a gente Meu Deus Ele saiu! Ah, não, 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 não Não vai para esse lugar Quintessaurus pode estar aí, cara Meu Deus Ele vai ver se ele... A gente vai ser pego Você vai cair, você vai cair Cuidado Nossa Meu Deus, nós devíamos estar pegando o elevador Não perdendo tempo atrás do Quintessaurus, cara Nós não sabemos se ele está por aqui ou não Isso que me dá mais medo Certo, nós precisamos pegar o último ticket Ah, encontramos! Legal Ai! Meu Deus! O Quintessaurus está aqui Fuja! Ele está se aproximando, cara Ele está se aproximando Rápido, rápido, rápido Cuidado! Ele vai cair! Uou! O Quintessaurus caiu naquela madeira Eu sabia que isso ia acontecer, cara A madeira era muito frágil E o Quintessaurus era muito grande Tudo bem Pegamos todos os tickets Agora vamos colocar o restante dos tickets Onde nós devemos colocar Porque... Não, não A esquerda ali Nós temos que ir para a esquerda Isso! Certo Primeiro ticket Segundo Terceiro Quatro Cinco Seis Sete Foram sete tickets Parece que funcionou! Legal! Olha só! É um elevador gigantesco! Para onde será que esse elevador vai nos levar? Ah, meu Deus Eu espero de verdade que Kitsaurus não apareça do nada, cara Olha só! Parece que tem cores verdes e vermelhas nesse elevador Mas o que significa isso? Olha só! Tem uma TV que pode colocar uma fita Será que nós podemos encontrar essa fita secreta? Hum Vamos dar uma olhada e ver se encontramos alguma coisa por aqui O que será que tem nessas fitas secretas aqui da área do Kim Boncílio, cara? Será que algum segredo de Garten of the Bank não sabemos? Encontramos Espera, espera, espera um pouco Serengeon Olha só! Parece que ele está olhando para a parede Está em uma espécie de área hospitalar Uh, olha só! Ele cresceu! Ele evoluiu! Os mutagênicos que estavam dentro dele começaram a se proliferar E ele se transformou em um monstro, cara! Onde nós estamos agora? Nossa, será que vamos encontrar o Serengeon? Ai, caramba! Uma foto do Benito, você viu? E aqui tem um quadro inteiro dos monstros, todos sorrindo De um modo bem estranho Hum Será que podemos passar por uma dessas portas? Aqui temos um quadro da Queen Boncília com Bambam Aliás, da Bambalina e do Bambam As pinturas escondem muitos segredos Ah, é? Que segredos? Vamos tirar todos os quadros para saber se tem algum segredo atrás deles Hum... Bom Eu acho que esse aqui não tem nada De repente aquele do Jumbo Josh deve ter alguma coisa Uh, olha só! É um botão! Legal! Legal, acionamos! Nossa, olha só! Tem estátuas de todos os monstros de Gartel of Bamba aqui Sheriff Toadster E o pai da Slow Selene O Slow Silas O senhor Slow Silas está aqui também E olha só! Pela parte de mutante! Ela também tem um quadro O quê? Uh, uh... Ah, meu Deus! A estátua caiu! Certo, vamos continuar procurando Espero que nenhum monstro apareça nisso Ah... Aqui... Uh, olha só! Tem um botão aqui também! Legal! Ainda bem que nós descobrimos esse segredo dos botões atrás dos quadros Vamos continuar por aqui Ah... Mais um botão Nossa, mas esse lugar está cheio de botões Abriu! Abriu a porta da direita Ah, olha só! Um quadro do Siríngel E uma estátua da Upila Bird E do Stinger Flynn, cara! Ah... É hora de... É hora de... É hora de... O quê? Nós estamos próximos do fim Estamos muito perto Muito perto Hum... Aqui tem três quadros diferentes Pode ser que um deles nos leve para a próxima área Vamos tentar esse? Ou não? Hum... Está um pouco estranho aqui, né? Vocês estão vendo que está um pouco silencioso demais Para o meu gosto Beleza Aqui tem uma estátua do Stinger Flynn Mas não tem nada de mais Tem mais um quadro da Queen Boncille aqui Será que é esse quadro? Ou será que é o quadro do Siríngel? Droga! São três quadros diferentes Olha só! Tem uma... Tem um recado aqui Meus planos foram os mesmos que o do Bambam Ah... Ai! Meu Deus! Você não deveria estar nesse lugar Sua curiosidade foi um erro muito grande, jovem Eu vou revelar o nosso segredo Eu não vou revelar eles Prepare-se para conhecer o seu destino Meu Deus! Não! Queim o auxílio! Cara, ele vai nos atacar Não! Meu Deus! Temos que fugir daqui, cara! Estávamos tentando entender os segredos por trás do reino do Queen Boncille Ele nos pediu um favor Para que nós pegássemos o quadro da Queen Boncille, cara Só que simplesmente ele começou a nos atacar E disse que vai acabar com a gente, cara E nós não conseguimos descobrir todos os segredos ainda Mas aposto que tem alguma coisa a ver com o Sirindion Você acha que o Sirindion e o King Boncille estão trabalhando juntos para derrotar o Bambam? Coloca nos comentários e me fala o que você acha, beleza? E o primeiro trailer de Garden of Bamba 6 apareceu aqui Muitas novidades e monstros diferentes Vamos assistir Olha só, tem um ônibus com vários barris de Gilvânio Um monstro leão, cara! Como assim, velho? Eu nunca tinha visto um monstro leão antes E continua aquele ônibus que a gente foi perseguido pelo Dr. Fluffy Pentes Desinfectado Cara, e tem um monstro em forma de martelo? É uma impressão minha Eu não consegui saber o que que mostra esse Uma sala com vários nomes de Gartel of Bambam E isso aqui parece ser um estacionamento, cara E a porta do leão guarda alguma coisa Na verdade, acho que são dois monstros, vocês viram? Parece ser um tribunal ou alguma coisa do tipo Caramba Olha, o xerife, então você vai voltar? Cara, olha só o tamanho dessa pista de boliche, cara E aqui é a área do leão Que eu não sei o nome dele ainda Mas deve ser um tribunal ou alguma coisa do tipo Olha, cara, é muito grande essa pista de boliche Que monstro será que vive aqui dentro, velho? Tem muitas cadeiras por aqui Será que a gente vai encontrar algum humano por aqui? E o xerife doce está se aproximando Nossa, cara, olha só isso É muito grande E o xerife doce está vindo Nossa, ele foi... Caramba, o que aconteceu com o xerife doce? Alguém pegou ele Um monstro invisível, velho Será que nós vamos finalmente enfrentar um monstro invisível no jogo? Nossa, tem garras de leão na parede Meu Deus Ah, eu vi Nossa, vocês viram a juba do leão? Ele é bem grandão, velho Ah, não Tem todos os desenhos de todos os monstros aqui, cara Que legal Nossa, vai ser muito bom Tá, a primeira coisa que nós percebemos É que vai se passar No estacionamento de algum lugar, velho Eu não sei dizer se a gente está dentro de um shopping O que que é isso, cara? Porque, na verdade, eu acho que deve ser a creche mesmo Só que nós estamos num lugar Que é muito maior do que a creche, velho Parece um estacionamento de shopping Sem brincadeira E aqui nós temos o caminhão O caminhão, não O ônibus Que nos levou para uma outra área Quando nós estávamos sendo perseguidos Pelo Fluffy Pants infectado, cara Vocês podem ver que tem até os barris de... Não é barris de Giovânio É os barris que a gente usou para poder se proteger do Dr. Fluffy Pants E aqui, velho A aparição do primeiro monstro Que parece ser o leão, né? Acredito eu que seja um leão, velho Se você acha que é algum outro bicho Coloca nos comentários Mas olha só a cara de bravo dele Provavelmente é um leão muito orgulhoso, cara E a gente vai acabar vendo ele agora Em Gartel of Baba 6, cara Já estou bem ansioso para saber O que esse leão vai fazer E qual é o nome dele, cara Você arriscaria um nome para esse leão? Qual o nome você acha que é do leão? Coloca nos comentários Eu vou chamar ele de Sr. Lion Por enquanto Sr. Lion vai aparecer Até então a gente não sabe Que momento que ele vai aparecer, né? E aqui a gente começa a perceber Que acho que nós estamos chegando Na creche pelo estacionamento, cara E é o mesmo ônibus que a gente usou Para poder escapar do Dr. Fluffy Pants E aqui, cara Nós simplesmente temos um monstro Muito estranho Para não dizer outras coisas Porque ele realmente é muito estranho Porque você não consegue saber O que ele é, velho Ele parece ser um balde verde Uma mistura de martelo verde E ele tem até Os chapéuzinhos do Bambam, cara Eu não sei se ele quis imitar o Bambam Ou alguma coisa do tipo Mas ele está aqui Nesta área Cara, a gente tem muita e pouca informação Sobre esse monstro, velho Mas olha só Já percebemos que ele fica Na pista de boliche, cara Eu não sei dizer o nome dele ainda Se você souber o nome desse monstro Que fica na pista de boliche Coloca nos comentários e me fala, beleza? E aqui nós continuamos No estacionamento da creche, né? Nós entramos na área do leão E o mais legal É que aqui não aparece nada, né? Mas a gente sabe muito bem Que parece ser um tribunal Ou alguma coisa do tipo, cara Olha só Passando pelo estacionamento de novo Beleza E aí me aparece o xerife Toza, cara Ele está simplesmente Indo atrás da gente Nessa cena A gente não sabe dizer Se ele está perseguindo a gente Ou se ele só Está acompanhando a gente Até a parte de cima da creche Gente, nós não sabemos, cara Porque o xerife Toza Você sabe como é que ele era Às vezes ele é nosso amigo Às vezes ele quer pegar a gente Às vezes ele é nosso amigo de novo A gente nunca sabe Do que o xerife Toza Você vai fazer agora Em Gartel of Bamba Coloca nos comentários E me fala o que você acha E aí nós vamos continuar seguindo Aqui, cara Tem a pista de boliche Desse monstro verde, cara Olha só Que da hora E é uma pista bem grande, cara Olha só Tem muita bolinha de boliche Muitas coisas E aqui a gente começa a ver A área do leão Do senhor Lion, cara É cheia de cadeiras, mano Muito bom O xerife Toza Está se aproximando Aí aparece Aquela parte Dos boliche de novo Tem umas bolinhas Caindo de boliche E tudo mais Mas não mostrou Nenhum monstro até agora, né Só mostrou a área deles Aí a gente consegue enxergar mais A área do senhor Lion, né Olha só Tem muita cadeira aqui, velho Será que a gente vai passar Por algum tipo de tribunal Alguma coisa assim? Olha só o tamanho Dessa pista de boliche, velho É muito grande Muito, 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 muito grande Mais uma vez A cena do Lion Agora Vou mostrar pra vocês Olha o que aconteceu O xerife Toza Foi atacado Por um monstro Invisível, velho Olha só Porque em nenhum momento Aparece algum monstro Atacando ele Ele simplesmente Vai pro lado Até apertei pausa Aqui, ó Ele vai pro lado E alguém ataca ele, cara Será que a gente vai Finalmente ter Algum monstro invisível Aqui no jogo, cara? Coloca nos comentários E me fala Se você acha isso ou não E nós entramos aqui No que parece ser A garagem De um carro Cara Olhando pra aquela lousa ali Parece ser um carro Bem luxuoso Eu não sei dizer Se esse carro vai tá aqui Ou não Se a gente vai dirigir Esse carro, cara E a gente foge por aqui Por causa desse monstro invisível E essa cena Não sei se é essa cena Aqui que aparece Mas aparece o leão Ah, as garras As garras As garras na parede Só confirmam Que realmente Vai ter um leão Aqui dentro, cara Eu não sei Que tipo de monstro Que... Que que ele vai ser Se ele vai ser amigo Se ele vai ajudar a gente Se ele vai atacar Mas enfim Um leão vai ter aqui dentro, cara Beleza E aí passando mais um pouco A porta se abre E a gente consegue ver Bem, bem, bem De relance mesmo Uma juba Bem grandona E uns ombros, cara Ele parece ser um monstro Muito, muito grande, velho Só que a gente não consegue Ver o rosto dele E mais nada Olha só que legal E aqui passa a pista De boliche de novo E nós temos aqui Pra finalizar Uma foto De todos os monstros Que vão aparecer A gente pode ver Do lado esquerdo Que tem o Kitsauros O Mr. K-Bob-Man O Tartabud Do lado esquerdo E aí tem Esse monstro Que é o Sr. Lion Eu não tenho certeza Se o nome dele é Sr. Lion Se você souber o nome dele Coloca nos comentários O da frente Tem o martelo Um martelo Um monstro verde De martelo Tem até um Passarinho Musculoso, velho Eu não acredito E tem um Tubarão de cabeça De martelo Do lado direito, velho Olha só que da hora Nossa, tem muito monstro Diferente, cara E eu tô muito curioso Pra saber O que esse monstro Esse tubarão De cabeça De martelo Vai fazer Com a gente E o Serindium Tá ali no meio Nossa, vai ter Muito monstro Diferente Então realmente Vai ter muita coisa Pra gente poder Explorar dentro Desse jogo Você tá ansioso Pra poder ver Essa nova gameplay De todos os monstros De Gartelf Bamba Coloca nos comentários E me fala Se você tá gostando Ou não, beleza Reagindo aos desenhos Dos meus inscritos Se você quiser mandar Um desenho pra mim É muito fácil Faz que nem o Miguel Vai lá no meu Instagram Arroba Raiblox Me marca com o seu nome E a sua cidade É o que eu vou adorar Receber Todos os desenhos Que vocês mandarem Aqui no canal Beleza Lembrando que vocês Podem mandar uma mensagem Também nos stories Que eu vou adorar ler Toda essa mensagem Que vocês mandarem Beleza Então Bora começar E o nosso primeiro Grande artista de hoje É o Miguel O Miguel trouxe pra gente Vários desenhos Aqui de Garten of Bambam Ele trouxe os Wolfs Trouxe a Jumbo Josie Trouxe o Bambam O Stinger Flynn O Neb Neb Todos os monstros Da família de Garten of Bambam Que eu fiquei muito feliz De ver Ficou muito bom Miguel Parabéns pelo seu desenho Ficou muito bom mesmo E o nosso próximo Grande artista agora É o Miguel O Miguel trouxe pra gente O Evil Bambam Junto com o Bambam A Bambalina Na verdade Da família de Garten of Bambam E eu estou vendo Que o Miguel Estava assistindo Ali atrás da TV Olha só que legal Miguel Parabéns pelo seu desenho Ficou muito bom Tudo de bom E o nosso próximo grande artista agora É o Matias O Matias e o seu desenho De Garten of Bambam Olha só que legal Inclusive estou vendo Que o Matias Também estava assistindo Ali atrás da TV Muito bom E ele desenhou Cara O Sirindio ali no fundo Olha só que legal Matias Parabéns Adorei o seu desenho Ficou muito bom E o nosso próximo grande artista agora É o Rian Henriques O Rian Henriques tem nove aninhos Ele é de Alfenas, Minas Gerais E trouxe pra gente A família de Garten of Bambam E agora o nosso protagonista É o Jester Olha só que legal Ele desenhou o Jester A Slonceline O Bambam Ali a cabeça do Bambam Ficou muito legal E ele desenhou também O Sr. Kickster Cara Muito bom O Sr. Kickster é um dos meus favoritos E o Rian Parabéns pelo seu desenho Rian Ficou muito bom E o nosso próximo grande artista agora É o Vicente O Vicente tem quatro aninhos É de Lisboa, Portugal E trouxe pra gente Não um desenho Mas um boneco gigantesco do Jester Olha só o tamanho do boneco Que o Vicente fez pra gente Ficou muito legal Eu adoro quando vocês criam bonecos gigantes Caixas gigantes Esse tipo de coisa Porque fica muito legal Aqui no canal Vicente Parabéns pelo seu boneco gigante Vicente Do Jester Ficou muito bom Vicente Parabéns O nosso próximo grande artista agora É o Matheus O Matheus deixou uma mensagem Aqui pra gente Nos stories Matheus, sete anos Pelém do Pará Ama ver os seus vídeos Mandou um beijo E um abraço Um abração Um beijão Matheus Muito bom O seu desenho aqui Da família de Garten Olha só Ele desenhou a Jimbo De hoje Desenhou até um Jimbo De hoje amarelo Ficou muito legal E vários outros monstrinhos ali Como o Kit Sals Ele também fez Matheus Parabéns pelos seus desenhos E pela mensagem Viu Matheus Tudo de bom pra você E o nosso próximo grande artista agora É o Miguel Vitor O Miguel Vitor tem seis aninhos Ele é de Joinville, Santa Catarina E trouxe pra gente Vários Mais vários Monstrinhos aqui De Garten Que ele mesmo desenhou Cara, olha só Eu já consigo ver daqui Nos desenhos do nosso amigo Miguel O Sheriff Toaster Ele desenhou o Sr. Kikster ali no meio também O Serindio Desenhou o Zulfs O Bambam Nossa, tem muito monstro aqui, cara Até o Stinger Flynn tá ali no meio A Slow Selene também E o Jimbo Josh Olha só que legal Miguel Muito bom o seu desenho Parabéns Viu Miguel? Gostei muito do seu desenho E o nosso próximo grande artista agora É o Anthony O Anthony tem quatro aninhos Ele é de Araruama Rio de Janeiro, né E trouxe pra gente Dois desenhos aqui Dos Rainbow Friends Olha só que legal Do lado esquerdo ali Parece ser o Blue Dos Rainbow Friends Que é um dos meus favoritos E do lado direito Será que é o Coach Dick? Ficou muito bom mesmo O Blue ficou muito legal também Inclusive ele está até vestindo Uma roupinha do Batman, cara Que legal Pra quem quer saber Na verdade o Batman é um dos meus Super-heróis favoritos também Ficou muito legal os seus desenhos Anthony Parabéns Viu? Gostei muito dos seus desenhos Anthony Tudo de bom Manda mais desenho E se seu desenho ainda não apareceu Aqui no canal Não fique triste Vá lá no meu Instagram Arroba Reblox Me manda uma mensagem Me marca nos stories Tá? Com o seu nome A sua cidade Uma mensagem que você queira deixar Lá nos stories Que eu vou adorar receber Todos os desenhos Que vocês mandarem Aqui no canal Beleza? Tamo junto Tchau